Estamos aqui com o Miguel, ex-jogador do projeto da Odasca, um projeto comandado pelo professor Carlos Magno. Hoje ele é acadêmico do Uniceum, de Educação Física. Está participando aqui do curso de formação de árbitros. A gente sabe que muitos jogadores, eles têm uma dificuldade ali quando se atualiza a regra, ele acaba tendo uma divergência com a arbitragem durante o jogo, com aquela regra que ele aprendeu lá atrás. Então, o Miguel está aqui hoje para fazer esse curso. Participar da atualização, aumentar o currículo dele e melhorar, assim como tivemos outros atletas que passaram por aqui pelo canal, falando que melhora muito a sua técnica, o seu modo de jogar, modifica quando você conhece a regra. É um curso que ele vai trazer muitos benefícios não só para mim, como para todos que estão aqui fazendo ele, pois ele acarreta um conhecimento muito amplo, muito vasto. E como eu também sou atleta e, em alguns casos, já fui parte de comissão técnica, é muito válido para mim, esse conhecimento, pois temos aqui a nossa árbitra nacional e aí aquelas dúvidas que aparecem, a gente consegue perguntar, ela consegue responder à altura. Então, lógico, é algo que vai fazer com que aumente o meu currículo. Não sei aí se eu vou atuar na área, mas é um conhecimento a mais, é sempre bom ter aquele conhecimento a mais. O Miguel, gente, ele tem uma sorte tremenda, ele acho que não tem nem noção disso, ele foi aluno do professor Carlos Magno, que realmente ele vive o basquete, respira o basquete, com certeza ensinou, quando participou de algum curso, passou isso para eles, para os atletas, para que eles pudessem ter uma competição mais preparada. E hoje também ele é acadêmico do Selma e lá tem o professor Eduardo Macedo, que também é um grande conhecedor do basquetebol e com certeza deve também trabalhar essas questões lá, de regras, com os acadêmicos. Convidar a todos, se quiserem participar do curso, acredito que a FMB vai estar aí trazendo novidades e tal. E é muito bom, é muito bom para tantos atletas como os próprios técnicos também, que quiserem conhecer um pouco mais, se aprofundar.